Salve rapaziada, hoje nós vamos falar daquele jogador meia boca, que eu não sei como vestir na Gloriosa, como botaram o manto sagrado e já foram, eu sei, tem mais pra ir, não vem fazer gritira, eu na galeria, tem mais, tem mais, eu sei, mas pelo menos já começaram os adentos, já foi Benetes, Michel, Everton sem bolinha, graças a Deus, já foi, tem vários pra ir, mas agora uma coisa que me preocupa, e se tu pensar diferente de mim, eu leio, eu leio, eu juro que leio, eu respeito a tua opinião, mas não adianta tu ficar bravo comigo, porque tem cara que fica bravo, meu, tão pedindo o Pedro Rocha, vocês tão ficando louco, vocês tão enlouquecendo, Pedro Rocha, mano, graças a Deus, Deus iluminou ele naquela final da Copa do Brasil, ele meteu os golzinhos, obrigado Pedro Rocha, obrigado por tudo, mas não, o Pedro Rocha tropeça na bola, ele era ruim, graças a Deus a gente vendeu, conseguiu fazer uma merreca, conseguiu botar a bofufa no bolso, agora vocês querem me trazer Pedro Rocha de volta, não deu certo no Flamengo, não deu certo no Cruzeiro, não deu certo no Atlético Paranaense, furacão e mentira, não deu certo no ventinho que vem do Paraná, não deu certo porque é fraco, tropeçava na bola, me agoniava ver o Pedro Rocha jogar, e agora tô querendo trazer o Pedro Rocha, parem de ser viúvas, vocês só pensam em jogadores que passaram pelo Grêmio, parece que não existe outro, ai o Luan tá lá parado no Corinthians, volta Luan, a América nos espera outra vez, vocês acham que o Luan vai chegar aqui e vai jogar bola, ai reizinho, rei da América, não viajem, Pedro Rocha, que nem diz meu amigo Fábio, o mundo destoque um chorão, graças a Deus a gente vendeu, ah mas é melhor que Janderson, é igual, é tudo igual, a diferença que ganha um caminhão de dinheiro, então eu respeito se tu quiser, mas eu vou ler, vou ler o comentário, meu Deus do céu, não Pedro Rocha não, pelo amor de Deus, não mais tu esquece daquela moral pra nós de cadastrar no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo, o One X-Bet, porque hoje tem Santos e Fluminense, jogo bom, dá aquela moral pra nós de cadastrar no One X-Bet, não mais tu já sabe aquilo que vem de berço nas melhores famílias, é tudo nosso e nada deles, sempre, é antes morto que vermelho, sempre, moranguete cagadera, eu sei que tu treme sempre, então tamo junto, bota a peita e dá alegria. Tchau, tchau, tchau.